Pedido de desculpas do Helmut Marco, Haas não está confiante no desempenho contra Williams e Lando Norris dá a entender que se aparecer a proposta da Red Bull, ele sai. Tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos às minhas principais notícias, lembrando que hoje já tivemos um vídeo importante em que uma equipe estaria tendo aí uma certa vantagem com o governo, então dá uma olhada lá no vídeo para você entender algo sério que impacta até torçamentário, nós estamos no aguardo de mais informações. Agora vamos para o seguinte, nós temos aqui Helmut Marco pedindo desculpas através de um comunicado oficial por conta da fala sobre Sérgio Pérez. A fala pegou muito mal, você viu que na internet o pessoal caiu matando na Red Bull, falando que a equipe é racista, xenofóbica e tudo mais, e claro que para as relações públicas é péssimo, você não quer ter esse tipo de imagem, ainda mais na internet, no mundo atual, em que tudo vai muito rápido, tudo acontece de uma forma em que você falou agora, daqui 15 minutos, o mundo inteiro já está caindo matando, e o Helmut Marco fez uma coisa rara, ele não é de ficar pedindo desculpa pelas falas polêmicas, por ter às vezes falado alguma coisa que ofendeu alguém, Helmut Marco não é disso, mas a pressão na Red Bull deve estar tão grande, agora que não tem mais o Detriti e Matejitos para proteger ele, que ele teve que se retratar. E no comunicado dele, falando de forma mais geral, lembrando que todos os links estão na descrição para você conferir, que ele não quis de forma alguma generalizar por conta do país, ele acredita que não deve ser feito isso, seja por conta de nacionalidade, raça, etnia, estava tentando apenas mostrar um ponto de que o Tcheco está flutuando em termos de performance na temporada, mas foi errado atribuir a performance dele, a nacionalidade, a cultura, enfim, então ele está pedindo perdão por ter feito o seu comentário na Servos TV no dia 4 de setembro, parece, que inclusive demorou até um pouquinho para estourar, acredito eu, acho que nem foi na hora que o pessoal começou a pegar mais no pé. Lembrando que ano passado, Helmut Marco falou também que como um sul-americano, Pérez tinha muitos altos e baixos, ou seja, não é a primeira vez que ele bota o México na América do Sul e que faz uma crítica ao Tcheco, levando em conta a nacionalidade, a origem, a cultura, o que for. Ele também já falou que o Tcheco já está acostumado com perigos por conta da cidade do México e tudo mais, fazendo sempre esse tipo de comparação. O Marco, querendo ou não, você às vezes ficando ofendido com a fala dele e tal, eu como já disse em outras ocasiões aqui, eu cagueando porque ele fala nesse sentido, eu só me importo com a Fórmula 1, mas ele é folclórico, o cara consegue dar uma porrada de entrevista polêmica e vira manchete, não tem como, vocês vão ouvir a manchete mesmo. Mas está aí o pedido de desculpas do Helmut Marco, será que ele vai dar uma diminuída nas polêmicas agora que não tem mais o Detriti Mateschitz ou veremos o Marco ainda a pleno vapor? Diz aí nos comentários. Agora vamos para a Haas do Gunter Steiner, ele falou que não está confiante de que vão alcançar a Williams no campeonato de construtores, lembrando que a Haas neste momento está em oitavo com 11 pontos e a Williams em sétimo com 21, e falou aquele padrãozão que a gente já conhece de todas as equipes. O foco é fazer o nosso trabalho, estamos buscando fazer o melhor, tirar o melhor proveito do pacote atual, precisamos só melhorar o ritmo, tudo mais, só que a parte importante dessa entrevista do Gunter Steiner é o seguinte, ele fala que ainda em 2023 terão um pacote de atualizações grande para poder já olhar para 2024, ele não quer chegar no Bahrein para descobrir o que que está acontecendo com o carro em termos de performance, ele quer já chegar lá com uma ideia, então vão já testar o carro de 24 em 2023. Steiner está um tanto quanto preocupado porque faltam apenas três meses de corrida quatro meses no ano, basicamente, ele falou quatro meses, mas se a gente for ver a entrevista dele, pelo visto, foi agora no final do mês passado, então dá para entender o porquê que ele falou quatro meses, e esse tempo hábil acaba sendo apertado para poder trabalhar, eles têm muito trabalho a fazer, e aqui eu queria botar um parênteses para vocês. Eu já falei muito do Gunter Steiner aqui no canal, acho ele folclórico, é aquele cara que traz um divertimento para a categoria, uma áurea menos pesada, menos de rivalidade, menos sisudo, uma coisa mais divertida, porém, como chefe de equipe está se mostrando já há um bom tempo, um cara medíocre. Por que? A raça tem limitação de recursos? Tem, principalmente se a gente levar em consideração que agora que a Fórmula 1 está começando a ter uma plataforma mais estável para as equipes menores. Só que eu devo dizer que a equipe que vive tendo os mesmos problemas temporada após temporada, aí já é um problema de chefe de equipe, é porque o cara não está sabendo mexer nas peças do jeito que deveria. A Haas tem o mesmo problema todo ano. Começa ali mostrando um carro legalzinho, cai muito durante a temporada e a gente tem que dizer que esse ano eles têm dinheiro, eles receberam um patrocínio gordo e era para estar tendo um desenvolvimento legal, porque esse dinheiro entra não somente no pagamento dos funcionários ou no desenvolvimento do carro para chegar no teto orçamentário, também tem a ver com a estrutura, a infraestrutura da equipe, com dinheiro que pode usar para modernizar as coisas e tudo mais. A Haas deveria olhar para outro chefe de equipe, ver alguém aí que está no mercado mais capacitado, com melhores resultados, porque o Gunter Steiner já está se provando ruim. É um cara que antes você tinha como defender falando não, a Haas tem muito menos dinheiro, a Ferrari tá botando 400, 500 milhões e a Haas tá botando 100. Ok, você já se entendia o porquê de ter uma diferença grande de performance, mas agora não, não dá mais para entender, a Haas não apresenta evolução e esse é um problema sério. Quero saber se você trocaria o Steiner ou não, diz aí nos comentários. E agora vamos para o nosso ponto principal do vídeo que é Lando Norris, você deve se lembrar, trouxemos aqui para vocês, que o Remo Timarco falou que o sonho de grande consumo dele é o Lando Norris, eles inclusive tiveram um contato inicial há algum tempo, mas aí o Norris assinou com a McLaren e tudo mais, mas o grande objetivo do Marco é ter o Lando Norris. E o Norris, após isso ter saído na mídia amplamente nesses últimos dias, deu uma entrevista falando alguma coisa bem interessante, que é o seguinte, ele deve muito a McLaren mas não a vida, sempre tem conversas ou algo assim acontecendo nos bastidores, como acontece com todos os pilotos, e a McLaren sempre foi uma das melhores opções para ele, só que aí ele fala, a Ferrari sempre estava muito fechada, a Mercedes também fechada, e aí quando ele chega na Red Bull ele fala, sempre há coisas acontecendo na Red Bull, ou seja, sempre tem conversações de um lado, de outro e tudo mais, então a negociação não é tão simples, e aí ele fala, sempre há pequenas coisas, mas a McLaren acabou sendo a minha melhor opção e é por isso que ainda estou aqui, ou seja, Lando Norris deixou a porta aberta, ele falou, eu tô na McLaren porque era a melhor opção, mas a Red Bull que sempre tem uma conversinha aqui e ali e tal, é uma possibilidade, Mercedes Ferrari não, porque tá sempre fechado. Norris também falou há pouco tempo, e citei aqui pra vocês no canal também, que ele não teria problema em fazer dupla com Verstappen, ele até brincou, vem pra McLaren e tal, falando pro Verstappen. Fato é, que essas pequenas declarações do Norris já vão dando tom de que se aparecer alguma coisa melhor ele sai. A Ferrari hoje talvez esteja fechada mesmo, por mais que tenha muito rumor da saída do Sainz, a Mercedes está oficialmente fechada, nós sabemos, mas a Red Bull é uma incógnita, nós não sabemos se o Pérez vai permanecer pra 2024 por conta de todo o torbilhão que tá acontecendo lá e existe sim a possibilidade da troca de piloto e o Norris seria uma prioridade, eu acredito que a Red Bull pagaria a rescisão do Lando do Norris. Eu gostaria de ver o Norris num carro vencedor, pra ver como ele se sai, como que ele dá esse próximo passo. Vamos ver se vai acontecer ou não, mas ele já tá dando o recado pra McLaren, e a McLaren pra segurar ele vai ter que entregar um carro à altura. Vamos ver se isso vai acontecer, eu quero saber a sua opinião, o que você acha disso? O que você acha de uma dupla Verstappen-Norris? Fala aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada e também entrar na Instante Gaming pra adquirir seus jogos e gift cards pras diversas plataformas por um preço bem mais acessível e você ainda ajuda o canal entrando pelo link na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!